Aosente da Marquinha de Sapucaí, já por algum tempo, quem retorna esse ano na avenida é a escola de samba Arranco do Engenho Dentro. E quem vai puxar o samba do Arranco é Diego de Colau, homem do carnaval que já tá há algum tempo no ano da avenida, passou por várias agremiações e vai ter a honra de trazer o Arranco de Volta, Rodrigo. É isso, João. E é isso, cara, é uma honra, né? O Arranco é uma escola com muita tradição, fazem 50 anos no carnaval, mas ele amava pra ele, e é uma coisa que não esperava pra mim, que eu não me esperava. Como a gente vê, quando a gente esquia a escola, é uma escola de muita família, de muita tradição. Acho que você corre muito tempo. Quando eu tenho uma escola uma escola tão forte, eu tenho 10 anos de escola, mas eu tenho que voltar com a hospitagem, eu tenho que voltar com a hospitagem, eu tenho que ser gente aí dentro da nossa missaia. É uma honra, muito orgulho que o profissional tá aqui. E como é que tá essa relação com a comunidade? Maravilhosa. Acho que é muito carinhosa. Os baianos são muito carinhosas, a mulher da guarda é muito carinhosa. Muitos me falaram, poxa, que bom que você tá aqui com a gente. A gente vê, porque eu tava na reunião de 2006, porque eu falei, olha, ele tenta bem esse menino, e agora você tá aqui com a gente, eu falei, poxa, isso é muito bom de outro momento. Presente. É, é um presente. E o Grito do Guiardinho, como é que vai ser? O Engenho de dentro para o mundo! Brilhar! Brilhar! Brilhar, meu amor! Aí, toda a energia, boa sorte ao Diego Nicolau, que vai pisar na Marquinhos da Ficaí, trazendo de volta o acordo do Engenho de dentro. E a gente vai trazer pra você os momentos bacanas do ensaio do Arrampo da Ficaí, na Avenida Marquinhos da Ficaí. Max Folia. Oferecimento JB Andrade. Há mais de quarenta anos no mercado imobiliário do Rio de Janeiro.